Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Estado tem de se assumir como promotor de habitação pública e dinamizador das políticas de construção e reabilitação urbana para alargar a oferta de habitação pública a custos compatíveis com os rendimentos das famílias. É nesse sentido que o PCP propõe o reforço do investimento público na reabilitação e construção de habitação pública que dê resposta às carências habitacionais identificadas muito superiores, como todos já sabemos, ao primeiro levantamento que identificava apenas 26 mil carências habitacionais, para dar resposta aos trabalhadores, em particular aos jovens possibilitando a sua otimização. Propomos também que o património público do Estado, o setor empresarial do Estado, os institutos públicos das áreas de habitação e segurança social, confis habitacionais que não deve ser alienado e deve ser mobilizado para aumentar a oferta de habitação pública ao abrigo dos regimes da renda apoiada e da renda condicionada. Com o objetivo de assegurar maior estabilidade no arrendamento, propomos também o estabelecimento de um período mínimo de 10 anos da duração dos contratos de arrendamento e a extinção do balcão dos despejos. E tendo em conta o agravamento das condições de vida, o aumento dos custos com a habitação, a perda de poder de compra, bem como o aumento das taxas de juros, é urgente proteger a morada de família, evitando que as famílias fiquem sem habitação. Propomos a suspensão da produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional efetuados pelo senhorio. A capacidade dos contratos de arrendamento habitacional, salvo se o arrendatário não se opuser à sua cessação. E também a suspensão da execução de hipoteca sobre imóvel que constitui a habitação própria permanente do executado. A aprovação destas propostas é fundamental para dar concretização ao direito à habitação. São propostas que não constam do orçamento do Estado que o Governo apresentou e a questão é qual é que é o caminho que o PS quer de facto seguir, se quer dar resposta efetivamente e garantir que todos têm acesso a uma habitação digna ou então manter as dificuldades que hoje persistem e que afastam milhares de dificuldades a milhares e milhares de famílias e que impedem milhares e milhares de jovens de se autonomizarem e de poderem constituir famílias.